Boa tarde a todos, prazer estar aqui, essa série tão especial, a gente vai tocar com a primeira obra, a pantomima de José Romano Alves. Essa série, na verdade, iniciou com uma pantomima que foi dedicada a viola do contrabaixo, e essa aqui que a gente vai tocar já foi a segunda que ele compôs, em 1998, depois dela vieram mais outras sete, ele sempre teve a intenção de compor para dúvidas, dúvidas de contrabaixo, dúvidas de planetas, até que surgiu um trio, que foi a pantomima 6, e na pantomima 9 ele se dedicou a um piano a quatro mãos, e busca exatamente isso, que é o que define o termo, que é a expressão dos sentimentos sem o uso da palavra, então é uma série de duas, e a primeira, e essa obra ele não se recorda ao certo no ano da estreia, inclusive eu participei dela, e eu também não me recordo ao certo, mas tem bastante tempo, e é uma peça ótima, a gente gostou muito de ela, e ela tem cinco pequenos movimentos, na verdade de seis, porque tem uma introdução, depois da introdução, tem uma marcha, aí o promenade um, uma valsa, um promenade dois, e o final, então entre cada movimento, entre a marcha e a valsa, ele inseriu esses pequenos interlúrios, e ele mencionou também que as clarinetas são a verdade como se fosse um único personagem, que por vezes se... um, umaучida Louise 지역ular, um, 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 de uma portaria é um, 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 um O que é isso? 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 O que é isso?